Oi gente, eu sou a Nanda, do Nihongando com Nanda e vamos Nihongar E hoje eu vou falar sobre essa expressão aqui Tem uma música assim, gente Dá uma olhadinha lá no YouTube, quem tiver interesse escreve lá Tem uma musiquinha lá, é de dois comediantes, uma dupla de comediantes Que é bem engraçado, eu morro de rir com os vídeos dele E é fácil de entender assim, pra quem já sabe um pouquinho do básico Já consegue entender essas musiquinhas dele E a maioria tem legenda lá, então assim, corre lá Depois que você terminar esse vídeo, pra poder entender Não é esse vídeo que eu tô falando, hein? Só que, né, pra você entender esse vídeo, vamos lá então entender o que significa A tarimae, né, é uma expressão muito utilizada no japonês Que pode ser que você já tenha olhado no dicionário E você mesmo assim não entendeu, porque é complexidade Porque a tarimae, apesar do significado ser óbvio, né, tipo, óbvio Mas tem várias outras coisas, assim, várias outras nuances que você pode usar Pode ser tanto aquele, sabe, você chega assim e fala Ah, esse sorvete tá gelado, óbvio Lógico que vai tá gelado o sorvete Então pode ser desde essa forma, assim, entre amigos, bem informal de você falar Como também pode ser uma forma, não vou dizer assim, super formal Mas assim, de você tá num ambiente que você tá utilizando o atarimae Mas sem, né, falar der, seu der Mas assim, vamos supor, você vai na casa de uma pessoa E a casa, tipo, ele acabou de construir a casa Aí você fala, ah, atarimae desけど, sukoi kirei na uchi desu, né Então assim, ah, parece óbvio o que eu vou dizer Mas, nossa, que casa bonita Que casa, tipo, novinha toda bonita Então assim, claro, é óbvio A casa acabou de ser construída, então vai tá assim Mas não nesse sentido de você, né, fazer meio que com sarcasmo Também tem, né, claro, você chega aqui em casa Eu te sirvo nirongano na cozinha Eu te sirvo alguma comida japonesa E você fala, ah, nada, no gohan, uchi Né, tipo, nossa, o seu gohan, né A comida que você faz é uchi, super gostosa Eu falo assim, tarimae daí, ó Né, tipo, ah, é claro que, claro que minha comida vai ser gostosa, né Então, um tom meio de sarcasmo assim também A gente pode utilizar o atarimae Então seria, é, sarcasmo, é, óbvio, seu dur Ou então seria uma coisa, ah, parece óbvio o que eu vou dizer Mas também pode ser utilizado Também pro senso comum, né, no japonês No japonês não, no japão tem várias regras de etiqueta Várias, né, essas coisas de etiqueta Então nos trens também, né, vamos pôr, né Então quando a gente chega no trem Então no trem, no Japão, no trem Isso também, tá bom, em outros países também O seguinte, quando você tá no trem Que chega uma pessoa de, o toshiori, uma pessoa de mais idade Você cede o lugar Isso é atarimae, isso é bom senso Óbvio, lógico, né Então, é isso Essa é uma das formas de você usar o atarimae Espero que vocês tenham gostado desse vídeo super curto Mas informativo Então, atarimae, né Meus vídeos são informativos Atarimae, soraoa Então é isso A gente me segue nas redes sociais Pra gente lhe rongar bastante aí E sonegão, banho macho Matané, bye bye Tá bom, tá bom, tá bom Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau